Boa noite pessoal, pessoal, nossos amigos inscritos, nossos amigos e amigas inscritos aqui no canal Webter Acontece. Pessoal, estamos aqui nessa noite, é hoje 23 de setembro de 2023, festejo de São Miguel Arcanjo, aqui no município de Miguel Alves, né? Miguel Alves, nosso município, estado do Piauí, vai estar conferindo a roda gigante aí, ó. O gigante funcionando, que é o Parque São José, né? Ali é o pula-pula, ó, tem vários brinquedos, tem ali o surf, lá em cima, lá com aquele outro lá, tem brincadeira, do outro brinquedo lá, Barca Pirata, tem um surf, viu? Todo mundo convidado das cidades vizinhas, é, Duque Passilar Maranhão, Coelho Neto Maranhão, todo mundo convidado, é, Porto Marroais, Barras Piauí. Lembrando que dia 28 tem aqui, nesse espaço aqui, da Baixa de Avento São Miguel, aqui, tem o Austin Brasileiro, e tem também o, é, o cantor também, a Rio de Ouro, viu? A banda da Rio de Ouro, aqui, dia 28 de setembro, né? Aqui, ao vivo aqui, né? Aqui na Baixa de Avento São Miguel, que o encerramento é dia 28, né? A festa do vaqueiro, aqui em Miguel Alves, que aí, aí, ó, a roda gigante aqui, ó, vai estar conferindo aqui, né? Muitas pessoas já chegando, tá acontecendo lá, lá no alto da igreja, tá acontecendo lá, é, é, tá acontecendo lá, mais uma novena, né? É, no caso, é a, é a terceira novena, né? É a terceira, é? É, dizendo... A quarta novena, né? Acontecendo lá no, lá no alto da igreja, viu? Aqui é o Parque São José, muita gente chegando aqui, né? Todo mundo das cidades vizinhas, todo mundo convidado, viu? Viu? Muita gente chegando, né? Muita gente chegando, é, pra, pra, pra participar aqui do, aqui do festejo de São Miguel Alves de 2023, viu? Aqui, inscreve no canal, inscreve aqui no canal, web, TV Acontece, deixe seu like, aqui é a roda gigante, ó, a roda gigante aqui, logo, logo ali, é onde vai ser a festa ali, né? Dia 28 ali, ó, logo atrás, aqui das barracas, aqui da praça de alimentação, que é o Ronaldo da Batata, né? Ronaldo da Batata e família, né? Aí, tem muito outro pra ali também, ó. Aqui, o espaço ali atrás é muito grande aí, né? Onde vai ter a festa, a festa de 28 de setembro, festa do vaqueiro, aqui dos festejos de São Miguel Arcanjo. Então, inscreve aqui no canal, deixa o like, a qualquer momento voltaremos ao vivo, viu? Deixa o like, valeu, obrigado.